Olá seres iluminados, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos Hoje meus amigos nós vamos falar um pouco sobre a Calcedônia Azul A minha é de grade C, de qualidade C, pois é uma pedra um pouco mais cara Então essa daqui foi mais acessível Porém tem a Calcedônia Azul com cores muito mais presentes, com cores muito mais fortes Mas essa ainda apresenta a coloração azul Então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho dando continuidade ao nosso vídeo de hoje Fui! Bom meus seres iluminados, hoje o vídeo é sobre a Calcedônia Azul A Calcedônia pode variar de um azul intenso para um azul bem clarinho Como é o caso desta minha, que tem um azul bem claro e bem singelo Mas pode apresentar azul mais forte, muito mais presente na composição desta pedra A origem comum da Calcedônia Azul é na República da África do Sul Ela está associada astrologicamente ao signo de Câncer e Sagitário Já em relação aos chakras, ela é indicada e ótima para o chakra da garganta Que é o chakra laríngeo Entre suas características e propriedades energéticas A Calcedônia Azul é ótima para a comunicação Te ajudando a se expressar de uma forma clara e bem precisa Na parte física, ela ajuda no tratamento e na cessação do vício do álcool Então ela vai atuar no alcoolismo, fazendo com que a pessoa pare gradativamente de consumir bebidas alcoólicas Na parte emocional e espiritual, a Calcedônia Azul é muito indicada para pessoas que lidam com problemas de infância Durante a sua infância ou outras crianças também que tem alguns problemas durante a sua infância A Calcedônia Azul vai ajudar essas crianças ou até mesmo os adultos que estão lidando com essas crianças A terem uma mente maior, mais equilibrada Podendo assim resolver os problemas que estão sendo presentes na parte da infância dessas crianças que nós temos contatos Outra característica da Calcedônia Azul é que ela facilita as expressões emocionais Ela vai facilitar de uma forma muito mais natural com que você possa se expressar mais emocionalmente De uma forma carinhosa e de uma forma sem receio de mostrar quem realmente você é Bom meus seres iluminados, eu espero que vocês tenham gostado sobre o vídeo da Calcedônia Azul E se você ainda não fizer parte da nossa família, se inscreva no canal Venha fazer parte do mundo dos cristais mágicos você também Deixe o seu comentário, o seu joinha e o seu like Que é muito importante para a divulgação do nosso material Que é feito com todo carinho pensando em você Ative o sininho das notificações e nos siga no Instagram Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E lá eu publico tudo o que vai acontecer aqui no canal em primeira mão Material exclusivo para o Instagram e muito mais Desde já meus seres iluminados, gratidão Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo E aí